Fala galera, aqui é o Alavlogs e seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom galera, como vocês sabem, alguns dias atrás eu postei este vídeo aí mostrando pra vocês que minha casa foi invadida de novo. Infelizmente galera, eles tem um adendo galera, pois a câmera de segurança lá da minha sala estava gravando tudo. Inclusive até no vídeo eu citei essa câmera de segurança. Editor, coloca um trecho aí do vídeo. Ó, pelo menos tem um benefício nisso tudo. Você é tão trouxa, você é tão burro. Otário, que estava gravando tudo isso aqui ó. Tinha uma câmera aqui ó, a câmera está gravando a sala toda ó. Além disso você é tão burro que você nem viu a câmera. Câmera gravou tudo isso aqui, tropa. Bom galera, vocês acabaram de ver o trecho que eu citei, a câmera de segurança lá da sala. E hoje eu vou analisar as imagens da câmera de segurança aqui no meu PC. Eu já passei o arquivo para o PC e hoje eu vou analisar aqui com vocês. Mas antes, se inscreva aqui no canal, já garanta o seu like. Me siga no meu Instagram, leovlogsyt passando agora na tela. E vamos analisar as câmeras de segurança do dia que a minha casa foi invadida pela segunda vez. Galera, mais um ponto que eu esqueci de ressaltar. Por que galera, invadida pela segunda vez? Porque se vocês não sabem, minha casa já foi invadida uma vez antes. Que eu acabei até gravando um vídeo para vocês. Que foi basicamente este vídeo aí que a minha casa foi invadida. E desta vez minha casa foi invadida pela segunda vez. E eu estou achando que foi pela mesma pessoa. Mas agora vamos ver as imagens das câmeras de segurança da minha casa. Para ver se a gente consegue ver o rosto da pessoa que entrou aqui em casa. Bom galera, eu já passei as imagens inteiramente aqui por o PC daquela noite. Então iremos iniciar agora com o react da câmera de segurança. E iremos ver o que aconteceu naquela noite. Então já iremos iniciar. Ah galera, deixa eu lembrar uma coisa. A câmera de segurança não tem áudio. E ela também não tem cor. Por isso em preto e branco. Agora ela estava filmando em modo noturno. Se não me engano, eu acho que é esse o nome. Nesse dia não tinha ninguém em casa. Como vocês podem ver, tudo, tudo, tudo desligado. Eu estava na casa de um amigo. Pois ele estava montando um canal de música. E eu estava ajudando ele em questão das edições. Mais para frente eu conto o canal dele para vocês. Mas sim, bora. Não tinha ninguém em casa. De boa. Salinha. Ah galera, lembrando. Bom galera, estou fazendo um react com vocês. Não é a primeira vez que eu vejo as imagens da câmera. Então vou citar alguns pontos aqui para vocês. Pois este vídeo é mostrando para vocês as imagens. Simbora. Eu já vi as imagens antes. Pois eu tive que mostrar a polícia. De boa. Ó. Aí é o ponto que ele já entra. Olha aqui. Vou até desligar o Ringo Light. Ó. Galera. Ó ele aqui. É ele. Isso é ele. Eu vou voltar um pouquinho da filmagem. Um pouquinho da filmagem. Ó. Tudo escuro. Tudo escuro. E o momento. Onde ele chega e já é o corredor. É ele aí, ó. É ele, galera. Isso daqui é ele. É ele. Ele ligou a luz do corredor. Ele entrou em casa e já ligou a luz do corredor. E você já vem entrando e foi lá para a cozinha direto. Galera. Ficou um bom, 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 bom tempo lá, ó. Mas eu vou deixar o vídeo todo rolando para vocês conseguirem ver tudo. Eu só estou lutando um pouquinho, galera. Com a questão do ISO. Que o ISO está estourando demais por causa da Ringo Light. Ó, enquanto isso ele está falando na cozinha, galera. Fuçando em tudo. Tudo, 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 tudo. Avançar um pouquinho o vídeo para frente. Ó. Ele fica um bom, bom tempo, galera, lá, ó. Estou passando bastante tempo para frente, ó. E ele ainda não colou. Na sala. Acho que é perto daqui, ó. Opa, opa, opa. Perfeito, ó. Se liga, agora que ele vai vindo da cozinha para a sala. Opa, ele vê, ó. Ele fica vendo tudo. Ele já começa, né. Ele já começa o seu ato. Já abrindo o meu rack. Que, inclusive, eu já mostrei o meu rack para vocês. Neste vídeo aqui que eu gravei. Montando o setup. Usando minha TV, minha TV lisão. TV lisão. Minha TV. Então, ele já começou de primeira. Ele olhou, bateu o olho e já abriu, já, ó. Vou botar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Se não deu para ver, ó. Ele já foi de primeira, puxou, não tentou. Por que, galera? O meu rack, ele está quebrado. Ele não tem uma alça de puxar. Então, você tem que puxar muito no canto. Então, na hora que ele for puxar no canto, vê o rack junto. Vou botar aqui a imagem para vocês verem. Ó. Estava no escuro do caramba. Ele foi e ligou a luz. Olhia. Olha isso, galera. Ele começou a puxar em tudo. Em tudo, em tudo. Fuçando em tudo, galera. Abrindo tudo. Isso aqui é... Isso aqui, galera. Basicamente, o que ele está na mão? Ele está na mão com aquelas casezinhas de colocar notebook dentro. Sabe aquelas... Meio que aquelas pastinhas de colocar notebook dentro. Então, era isso que ele estava abrindo. Provavelmente, ele achou que tinha um notebook dentro. Mas, a gente não deixa notebook dentro dessa casez. Pois, a gente só usa isso quando a gente vai viajar. Então, continuando aqui com o processo. Olha, ele vai jogando em tudo. Tudo muito rápido, galera. Tudo muito rápido. Ele fez a limpa em menos de 3 minutos. Muito, mas muito rápido, galera. Ó. Aqui é o momento, galera. Onde a gente percebe que ele começa a pegar as coisas, ó. Só que a gente não consegue identificar pela baixa qualidade. Se liga. Aqui é o momento onde ele pega alguma coisa. Vê. E coloca no bolso. Ó. Aqui, ó. Começou a colocar a coisa no bolso. Começou a olhar. Colocou mais uma coisa no bolso. Nisso, ele vai mexendo, galera. Funciona em tudo, em tudo, em tudo. E jogando tudo, tudo. Fazendo a maior bagunça. O campo de visão dele passa pela câmera, mas ele não vê a câmera. Continuando, galera. Ó. E nisso, ele já vai pra uma caixinha que fica aqui em cima do aparador. Daqui de casa. Em cima da caixinha, galera. Dentro dessa caixinha, ficava relógios. Relógios aqui de casa. E aqui na mão dele, já tem um relógio. O que que levou, galera? Levou um aparelho telefônico. Que era um celular antigo que a gente tinha aqui. Um relógio do meu pai. Um relógio do meu irmão. E outras coisas que ele mexeu aqui no quarto da minha mãe. Que a gente não sabe que ele pegou ainda. Continuando, ó. Voltei um pouco a imagem, ó. Ó, se liga. Pegou o relógio. Olhou. Olhou. Tá na mão dele, galera. Aqui, ó. A mão dele, ó. Relógio. Fusta no relógio. Foi. Pegou. Jogou no bolso. Agora, o momento que ele pegou o relógio do meu irmão, ó. Tudo aqui, ó. Pegou o relógio do meu irmão. Também pegou. Colocou no bolso. E fuça em tudo, galera. Em tudo. Foi mais pra lá. Porque aqui tinha mais coisa. Mas ele não achou nada. Pegou. Olhou pra mesa inteira. Olhou pra sala. E foi aqui para as partes dos corredores. E nesse momento, galera. Não tem mais outra câmera aqui pra dentro. Não tem. Só tem essa daqui. Essa câmera da sala. E nisso ele foi. E começou a fuçar em tudo, galera. E foi o alvo principal dele aqui. Parece que foi o quarto da minha mãe. Que levou inúmeras coisas. Que a gente não sabe o tanto de coisa que ele levou. A gente só conseguiu ter dimensão daqui da sala. Pois não tem nenhuma câmera no quarto. Daqui do meu quarto. Percebemos que ele não conseguiu levar nada. No meu quarto aqui ele não levou nada. Aí, galera. Ele ficou um bom, 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 bom tempo, galera. Bom tempo. Lá. Fuçando as coisas. Ele abriu o guarda-roupa, galera. Jogou blusa pra tudo que tá lá. Abriu gaveta. Mó bagunça, galera. E isso, galera. Ele fica muito. Mas muito, mas muito, 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 muito tempo, galera. Ó, vou ter que passar um pouquinho pra frente aqui, ó. Olha isso. Opa, opa. Aqui é o momento que ele vem do quarto pra sala. Se liga. Ele vem. Vem. Só que nesse momento, galera, ele já vem com uma coisa na mão. Vocês percebem que ele já vem com alguma coisa na mão. Eu vou botar aqui um pouquinho do vídeo pra vocês. Ele já vem mocado com alguma coisa na mão. Ó. Ó. Aqui. Tá vendo? Isso aqui é uma alça, galera. Ele acabou levando uma bolsa da minha mãe. Cheio de coisa dentro. Cheio. Cheio de coisa dentro. Ó. Tá segurando uma bolsa. Pegou, socou mais coisa que tinha lá do aparador. Pegou mais coisa. Ele pegou também uns cabos que tinha de... Conector de computador. Ele pegou, tipo, tinha uns bolinhos de cabo. Ele pegou, colocou dentro. Vou até voltar um pouquinho aqui pra vocês verem, ó. O momento que ele pega, ó. Ele pegou. Isso aqui é a bolsinha de cabo, galera, ó. Pegou, socou lá dentro. E sai com a bolsa cheia de coisa. Revira mais coisa aqui, ó. Pra ver se acha alguma coisa. Aí nisso, galera, ele abriu outra pasta. Só que era uma pasta de documento. Só que no momento, a gente tinha tirado esses documentos que tava nessa pasta alguns dias atrás pra gente revisar algumas coisas. E por sorte, não tinha nem o documento ali dentro. Só tinha algumas papeladas de, tipo, de anúncio. Graças a Deus. Aí nisso ele vê que não tem nada, pega e joga. Começa a fuçar em tudo. Mais, mais, ó. Ele pegou e socou mais alguma coisa. Ele pegou alguma coisa da gaveta e começou a socar ali de novo na bolsa. Ó, de novo, ó. Ó, pegou. Colocou ali dentro. Pegou outra coisa, colocou ali dentro. Pegou e foi embora. Com uma bolsa. Pegou e foi embora. Fez a limpa, ó. A sombra dele. Ó, vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Pra vocês verem. Sem pause. Se liga, galera, ó. Pegou, foi embora. Ó, a sombra dele lá. Pegou e foi embora. E deixou a casa daquele jeito que eu cheguei. A casa escancarada, cheia de coisa, galera. Eu tô desse jeito, galera, porque, tipo, eu tô impressionado. E indignado ao mesmo tempo. Pois, ele fez tudo isso. Ele fez a limpa que ele fez muito, mas muito rápido, galera. Muito, mas muito rápido. Vocês não têm ideia de quão rápido que ele foi. Nem em cinco minutos ele fez uma limpa inteira aqui em casa. Não deu cinco minutos e ele fez uma limpa em casa. Levando um monte de coisa. E tem coisa que ele levou que a gente talvez nem saiba o que ele levou direito. Sabe que levou alguns relógios? Levou óculos também. Tinha uns óculos aqui em casa. Levou a parede celular. Levou umas correntes da minha mãe. Mais algumas coisas. Mas, galera, ele fez uma limpa aqui em casa em pouquíssimos minutos. Esperou todo mundo sair de casa e fez a limpa. E, tipo, eu tô impressionado, mano. Porque a gente não esperava. Desde que entrou naquela vez, a gente já ficou mais esperto. Em questão de chave, de tranca. Galera, aqui em casa tem três tipos de tranca diferentes, galera. Tem três tipos de chave diferentes. Duas delas são chave e uma delas não. Que usa outro sistema. E a gente ficou muito, mas muito impressionado do jeito que ele conseguiu abrir, galera. Porque é impressionado também com indignação, galera. Porque a gente não esperava que poderia acontecer de novo com a gente. Pois já aconteceu uma vez. Que foi o que eu acabei gravando pra vocês. Que já entraram aqui em casa também. Mas, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vocês me pediram muito pra fazer o react das imagens da câmera de segurança. Eu vim aqui pra trazer pra vocês e explicar tudo o que aconteceu. E trazer a face do delinquente que invadiu aqui em casa, galera. Ó, vou tentar voltar. Tentar pegar um frame certo que quase olha pra câmera. Não. Aqui, ó. Aqui ele vai passar muito perto da câmera. Ele passa aqui pra ir pro corredor. Aqui, galera. E foi essa pessoa que assaltou aqui em casa. Só que, o pior de tudo, não dá pra saber quem é. Dá pra saber que é uma pessoa alta. Lá com uma estatura de 1,80, 1,90. Ele tava de capuz. Blusa. E ele tava de máscara. No rosto. Então, não dá pra identificar o rosto. Dá pra identificar isso. Ó, dá pra identificar uma pessoa assim? Não dá, galera. Olha isso. Não dá pra identificar uma pessoa assim. E ele passa muito rápido. Não dá nem pra parar no frame certo. Então, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. O react foi esse. Espero que vocês tenham atendido o meu caso. Vamos ficar mais espertos com essa questão. E ficar mais alerta. Qualquer coisa, galera. Que acontecer. Qualquer coisa. Eu vou tentar trazer pra vocês. Tentar gravar pra vocês. Pois. Eu mostro minha vida pra vocês. E eu tinha que mostrar isso, galera. Pois. Já entraram aqui uma vez. E a segunda. Também entraram. Só que foi muito mais rápido. Levou muito mais coisa. Deu muito mais prejuízo. Valeu, nós. E fui. Até o próximo vlogão. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí